Como era de se esperar, a sessão de hoje da CPI da Covid foi tensa. Os senadores ouviram o empresário bolsonarista Luciano Hang, que é suspeito de financiar a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia e de participar do suposto gabinete paralelo para assessorar Jair Bolsonaro. Preocupados com o depoimento, Hang e senadores governistas tentaram a todo custo tumultuar a sessão e houve bate-boca. Luciano Hang iniciou o depoimento dizendo que o seu nome foi mencionado de forma desrespeitosa na CPI e que a morte da mãe dele, Regina Hang, foi usada politicamente. Declaração rebatida pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz. Essa CPI, eu pessoalmente e muitos senadores aqui, nunca usaram o nome da sua genitora politicamente. A primeira pessoa a falar que se tivesse dado os medicamentos, tratamento precoce, ela poderia ter salvo, foi o senhor que falou sobre ela. Discutir na frente, senador. Sim, sim, não. Só estou dizendo que não fomos nós que trouxemos a sua genitora para esse debate. Regina Hang foi internada com Covid e faleceu após ser tratada pela Prevent Senior com remédios ineficazes. Luciano Hang, defensor de medicamentos como a cloroquina, mentiu ao dizer que a mãe não tinha falecido da doença. A CPI, o empresário tentou minimizar algumas de suas falas durante a pandemia com o argumento de que não é negacionista. Que não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Quando o senador Renan Calheiros lê um texto que fazia analogia a um circo, houve o primeiro bate-boca do dia com o senador Flávio Bolsonaro. O parlamentar só aparece na comissão quando há depoimentos de aliados do pai, Jair Bolsonaro. Em todas as eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim e criar, senhor presidente e senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. Relator, o senhor está chamando o depoente de bobo da corte antes de começar a ouvida? Presidente, já começou a ofensa antes de começar? Só respeito, mais nada. Senador Renan, só respeito, mais nada. Senadores, governistas e Hang continuaram tumultuando a sessão. Hang, em vez de responder objetivamente as perguntas, fazia discursos. Depois, após um dos seus advogados desrespeitar o senador Rogério Carvalho, houve outra discussão. Luciano Hang continuou irritando a CPI ao segurar cartazes com os dizeres não me deixam falar. Irritado, Omar Aziz ordenou a retirada das placas e ainda que um dos advogados de Hang saísse da sala. Por fim, Aziz deu uma bronca no empresário antes de suspender a sessão. Infelizmente, muitas mães, muitos filhos, muitos pais que morreram, não tinham sua condição financeira para dar o atendimento digno. E nem que ficava propagando medicamento que matava. E não vem aqui dar uma de mais honesto do que o senhor não é mais honesto que ninguém aqui. E nem mais trabalhador do que nenhum brasileiro. Daqui a pouco, Luciano Hang admite ter diversas contas no exterior. Para os senadores, essas contas financiavam um esquema de notícias falsas sobre a pandemia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.